O policial militar estava voltando para casa quando foi abordado por quatro homens armados. O crime foi na entrada desta passagem de veículos debaixo da rodovia Anhanguera, em Pirituba, zona norte de São Paulo. Até na testemunhas disseram que era por volta das seis horas da manhã, quando o policial parou exatamente aqui nesse ponto, porque o farol estava vermelho. Nesse momento, ele foi cercado pelos criminosos, que imediatamente anunciaram roubo e pediram a moto. O policial entregou, mas nesse momento começou o tiroteio e quem estava trabalhando nesse horário ouviu tudo. Ouvimos os tiros. É um lugar que, infelizmente, está tendo muito assalto de moto. O policial levou dois tiros, um nas costas e outro no pescoço. Ele foi socorrido por pessoas que estavam próximas e levado para o hospital. Os criminosos levaram a motocicleta, mas deixaram esta no lugar, com a placa adulterada e um capacete. Ainda não se sabe se algum deles foi atingido durante a troca de tiros. Em Santo André, no ABC Paulista, ladrões de moto também renderam um homem, mas não foi no trânsito, e sim dentro da garagem da casa dele. O circuito de segurança gravou tudo. O rapaz de capacete amarelo entra e, quando tenta fechar o portão, os criminosos entram junto, já gritando. A vítima desce e ergue os braços. Ela encosta na parede e os dois ladrões se aproximam armados. Eles fazem o rapaz deitar no chão, pegam um celular, capacete e um deles arranca até a bolsa que está atravessada. Ele pega a mochila e sai correndo, enquanto o outro leva a moto. A vítima fica ali, deitada no chão. Da Atena e recentemente, também aqui em Santo André, seis ladrões em quatro motos roubaram um estabelecimento comercial. Na verdade, eles fizeram um arrastão e levaram os pertences de todas as pessoas que estavam na frente de uma adega. Foi no bairro Bom Pastor, também em Santo André. Seis homens em quatro motos passam em frente a um estabelecimento e rendem todos que estavam no local. Os criminosos pegam carteiras, celulares. Uma vítima chega a sentar na calçada, enquanto os ladrões fazem a limpa. Até agora, ninguém foi preso. Em Peruíbe, no litoral de São Paulo, mesmo entregando tudo, esta vítima levou vários socos na cabeça e coronhadas. Quatro homens em duas motos cercaram o motociclista, o obrigaram a descer e começaram a pegar tudo que ele tinha. O rapaz não reagiu e os ladrões levaram a moto dele.